Depois que você assistir esse vídeo, você jamais vai cometer tais erros para instalar seu Shift Power Fafetech. Fala aí, galera! Neste vídeo, vou mostrar quais são os erros mais cometidos na instalação do Shift Power, o módulo de performance da Fafetech. Vamos lá? Aqui no canal, você encontra um vídeo exclusivo da instalação do seu Shift Power. Também vai encontrar um vídeo explicando como fazer a ativação do app. Olha a descrição aqui embaixo. Você vai encontrar os links dos vídeos. Mas se durante o processo teve qualquer dúvida, ficou com dificuldade, fica tranquilo. Este vídeo é para te ajudar a resolver esse problema. Alguns erros são muito comuns durante o processo de instalação. Pode ser tanto da interface quanto do app. Mas vamos falar de como resolver erros da interface. Primeiro erro muito comum, mexer nas portas do carro durante a instalação. Segundo erro comum, apertar um dos pedais durante a instalação. Terceiro erro muito comum, você não esperou o tempo do carro hibernar. Agora vamos falar do nosso app. Por ter conexão via Bluetooth, muitos clientes acabam cometendo o erro de entrar no ajuste do seu celular e fazer a conexão do Bluetooth diretamente ao Shift Power. Por esse passo estar equivocado, você precisa entrar novamente nas configurações do seu celular. Vai aqui em Bluetooth. Esqueça a conexão que você fez ao Shift Power. Volte agora para o app do Shift Power. Aqui no cantinho superior direito, você vai encontrar este carrinho. Busque agora pelo dispositivo Shift Power. Ok, achamos. Aqui agora você vai colocar a senha que consta no seu manual. Vamos preencher os dados do nosso carro. Vamos aceitar o termo de licença. Pronto, seu app já está funcionando. De agora em diante, toda vez que você entrar no seu veículo e estiver com o Bluetooth ativado, ele irá automaticamente se conectar com o seu Shift Power. Se você já tentou fazer isso, perdeu o manual, não está achando sua senha, não está conseguindo conectar o seu app, neste vídeo, na nossa descrição, tem um contato com o nosso suporte técnico. Entre em contato com eles, eles irão te ajudar. Então é isso aí galera, muito obrigado por terem assistido mais um vídeo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho